Um carro foi destruído pelo fogo em Cascavel, o Fidel, o incêndio começa quando o carro ainda estava em movimento, mas a imagem da destruição do fogo, ela chega a impressionar porque foi de uma vez, Fidel. É verdade, Riva, isso aconteceu no Parque Verde, lá em Cascavel, o motorista do carro, que não ficou ferido, ele contou que estava trafegando normalmente, ali bem tranquilo no bairro, quando de repente ele notou uma fumaça, uma pequena chama saindo do capô do veículo ali onde fica o motor. E aí rapidamente ele parou o carro, já chamou o corpo de bombeiros, quando os bombeiros chegaram, o veículo já estava tomado pelas chamas. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo, mas o carro ficou completamente destruído. O motorista do veículo, ele não soube informar se o problema era uma pane elétrica ou um vazamento de combustível, mas o certo é que ele parou a tempo esse carro e evitou aí uma tragédia maior, né, Riva?